Aquele que vai ser o novo Moisés, que vai libertar o povo, aquele que vai levar o povo para a verdadeira travessia da Páscoa definitiva, ele vai também fazer a experiência humana da escravidão e do sofrimento vivendo no Egito. Jesus aprendeu, quando Jesus aprendeu a falar, ele com certeza falava o idioma do país dele e também entendia muitas palavras do Egito, porque ele teve amiguinhos egípcios, quem sabe algum descendente de Moisés que ficou por lá, nós não sabemos, quando estava estabilizando, o menino já estava andando, Nossa Senhora já tinha se adaptado, José já estava fazendo umas caminhas, umas cadeirinhas, já estava vendendo, o anjo aparece de novo, o anjo intervém, significa a família é sagrada, não só no início da vida, não só, pai, não é para você se preocupar com um filho só quando ele é criança de colo, que ele não sabe fazer nada, não, enquanto ele tiver perigo, você tem que estar cuidando dele, a família é sagrada, a sagrada família nos ensina, e Deus mais uma vez vai aparecer para José e dizer, José, levanta-te, ah esse levanta-te, que tantas e tantas vezes rezamos e cantamos aqui nesse rincão, inclusive hoje, levanta-te, toma o menino e a sua mãe e volta para a terra de Israel, ele levantou-se, é imediato, com o menino e a mãe e entrou na terra de Israel, mas, quando soube que o Arquilau reinava na Judéia, no lugar de Herodes, teve medo de ir para lá, gente, São José, o pai de Jesus, teve medo de ir para lá, porque ele sabia que diante das ameaças da família, ninguém é valente, ninguém é forte o suficiente, é melhor a covardia de não enfrentar o perigo, do que pagar o preço por um heroísmo absurdo, abestalhado, de fazer a sua família se condenar eternamente nessa e na outra vida.